E você, sabe por que é bom usar o cartão de débito? Então vamos relembrar alguns conceitos. Segurança. É o dinheiro de plástico. O dinheiro em espécie, se perder ou for roubado, não tem como recuperar. O cartão, mesmo se perdido, só poderá ser usado com a senha, que somente você sabe. Praticidade. Há milhares de estabelecimentos que aceitam o Visa Electro. Sem anuidade e tarifas, você não paga taxas nem mensalidades para usar. Você também pode sacar em todos os caixas do Banco 24 Horas e em caixas do Banco do Brasil, em supermercados, postos de gasolina e shoppings. Controle de gastos. Você vê no seu extrato bancário como o seu dinheiro foi gasto e pode ter orçamento organizado. Agora vamos relembrar os passos para o desbloqueio do cartão de débito pelo caixa eletrônico. Insira e retire o cartão do caixa eletrônico. Será feita uma pergunta sobre você. Digite sua resposta no teclado. A pergunta ou é o número do CPF, ou o número do RG, ou data de nascimento. Depois, digite a senha de seis números que você criou no Crede Amigo do Banco do Nordeste. O caixa eletrônico emitirá um papel impresso com as três letras. A partir desse momento, para usar os caixas eletrônicos, você precisará da sua senha de seis números, mais as três letras que recebeu. E agora que você já sabe as vantagens do cartão de débito, use bastante e bons negócios! Legenda Adriana Zanotto